dá uma mordida na língua que pega vento cuidado da bicicletinha do iu Pandola! chama Pandola instinto canino você só dá grau, ele falou, escutou? na hora sabermos ai José, tio patinha de moedinha, moedinha, vou ficar tipo tio patinha, carrão, mansão, vocês podem duvidar mordida de língua, deixa o urinhos agora, o moleque é puro o moleque é puro! o moleque é puro! dá uma bicicletinha dele, mãe dele vai finalizar Pandola! saíram tudo instinto canino os caras estão todos quietos ali, mano, estão desanimados Olha o retão do Iurinhos aí, rapaziada Olha aí, ó Chama ela aí Puxa, puxa, puxa Vai cair Não, não, não Agora a Zibica pro lado Agora a Zibica pro lado Puxa Instinto canino Deixa ela agora Deixa ela Tito canino Saiu, saiu, saiu Aqui, ó Vem Mandola, vem Vem Olha a galvezeta Vem, garoto É rolando, velho É pra enrolar Não, não, deixa ele Aí, rapaziada, dá os menor Dá os menor Não, eu não gosto nem ela, não É, nenê, nenê, nenê Tá coçando agora Deixa ela coçar Mandalinha, né Mandalinha, mandalinha, mandalinha A bandola tá soltando a pipa Aí, Júlio, peraí Quase cai lá embaixo, Caio Quem? O Matheus quase cai lá embaixo de bike O que aconteceu, Matheus? O Davi lá, só ideia Não conseguia descer a descidinha ali, ó Aquela descidinha ali, eu desço com uma mão, mano Eu pego com uma mão assim e desço aquilo ali, mano Coloco o pé no guidão Ok, eu vou descer um retão Deixa eu puxar Eu desço colocando até aqui, ó Nego D, Nego D Nego D Para, José Olha esse cabelinho aí, né, Guilherme Deixa o Juan agora também Senão vai ficar triste, mano Ele vem igual o Iurinhos Iurinhos fica triste também, mano Não é não, Iurinhos? Uhum Iurinhos Mostra aí, Nego D, o penteado Ó Ele aqui é bravo Olha, irmão Forgado pra caramba Esse alemão aí, mano Ô, só não puxa muito não Senão vai cair o vento Vai cair o vento? Como é que vai cair o vento? Nossa, é engraçado Que pra gravar o vídeo Não sabe Mas pra contrariar os outros É igualzinho, sua irmã, né Vai cair o ano Vai subir mais, tô falando Não tem vento, mano O bagulho vai coisar E não vai subir mais não Não tem vento Ô, grau Ó, agora se enroscou tudo Aí, rapaz, mano Que buscado, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ficou bom, hein Quem que fez? Ficou da hora Chama o Iuri Pega lá, lá O que eu falei? O que eu te falei? A bicicleta não serve pra você Eu falei já mil vezes Parece que gosta Ele vai xingo Leva lá, Iurinhos Você fica andando, sua bicicleta Guarda lá, Bobão Mas ficar andando, sua bicicleta Cadê o D? É a mesma coisa que falar sozinho Agora veio o vento, hein Vem o vento? Não tá focando direito, mano Ó, o Davi Não sabe onde é que bate Aí, rapaziada, ó Negô D, carnazinho Alemão Dia 2 de dezembro de 2020, mano Imagina esse vídeo daqui 20 anos Olha o Juan aí, ó Será que o Juan vai estar com essa cara ainda de garena? Tudo acontece Deixa nos comentários, José Marcos Você também, mano Chama, chama Pra gravar E agora fica com essa cara aí Você sabe que esse alemão aí é de porcelana, né? Mexe nele não, mano Ele é meu parceiro também, mano Então é isso aí, rapaziada Esse é o vídeo de hoje aí, mano Finalizando mais um vídeo aí, ó Deixa o likeinho Fique com Deus E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau